Onde estás? Vou buscar Vou ganhar o céu Vou encontrar Um lugar O caminho é meu Minha amiga estrela Chama-me pra ti Onde estás? Vou te buscar Ajuda-me a seguir E nessa estrela Me quer envolver Teu sonho de existir Levo o som pra te aquecer Amiga Me espera Eu vou chegar E nessa estrela Tão distante Uma vida Tchau 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 Tchau